O Museu da Saúde abriu as suas portas em 2017, quando o Ministério da Saúde lhe atribuiu um espaço de sede, num conjunto que é constituído pelo edifício da Antiga Neurocirurgia, aqui no Hospital de Santo António dos Capuchos, pelo Serviço 8 Dr. Teutónio Silva e ainda pela Antiga Escola de Enfermagem Artur Ravara. E esta localização do museu aqui na Colina de Santana tem, no fundo, um simbolismo e, ao mesmo tempo, também uma intenção. E tem um simbolismo porque a Colina de Santana preserva um dos maiores patrimónios arquitetónicos ligados à medicina e à saúde portuguesa nos últimos 600 anos, desde os vestígios da Leprosaria de São Lázaro do século XIV até, depois, ao reordenamento da rede hospitalar do final do século XIX. E foram aqui instalados, ao longo destes séculos, hospitais em antigos conventos de traça quinhentista e seiscentista, como seja o Hospital do Testerro, Arroios, Santa Marta, este Hospital de Santo António dos Capuchos e, depois, outros hospitais que foram construídos de novo, como, por exemplo, o Hospital de Dona Estefânia e o Hospital de Miguel Bombarda. Mas, permita-me, porque, além desta rede hospitalar que existe ou que existiu aqui também nesta colina, a verdade é que foi também na colina de Santana que começou o ensino médico em Lisboa, ou seja, com a instalação da Escola Médico-Cirúrgica no Campo dos Mártires da Pátria e, associada depois ao Ensino da Medicina e à rede hospitalar, também se instalaram aqui os principais laboratórios de investigação no final do século XIX, como o Instituto de Medicina Legal, o Câmara Pestana, o Instituto Oftalmológico de Cama Pinto e, depois, o Instituto Central de Higiene, que viria a dar origem ao Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge. No fundo, cria-se, assim, uma linha histórica de continuidade material e simbólica entre o passado e o presente, nesta mensagem de preservação da memória histórica da saúde no nosso país, em Lisboa e também na colina de Santana. Ora bem, neste espaço do Museu da Saúde, aqui no Hospital de Santo António dos Capuchos, no antigo edifício da Neurocirurgia, para se localizarem melhor, podem ver uma exposição, os 800 anos de saúde em Portugal. Podem visitar esta exposição todas as quartas-feiras em visita de livre ou, ainda, nos outros dias da semana, por marcação. Esta exposição, no fundo, traça uma cronologia de acontecimentos da história da saúde nos últimos, desde o nascer da nacionalidade até a meados do século XX. Tem 400 objetos que podem visitar e divididos por seis momentos-chave. Um primeiro momento que é dedicado aos serviços de saúde na Idade Média e à criação dos hospitais régios, que se situa no século XV. Depois, uma outra sala que é dedicada aos avanços da farmacopeia e da medicina no período moderno. Uma terceira sala que fala do desenvolvimento das políticas sanitárias a nível nacional. Depois, uma sala dedicada aos avanços técnico-científicos, que modificaram completamente a nossa forma de prestar cuidados aos doentes. Depois, uma sala dedicada à luta contra as doenças endémicas, como, por exemplo, a malária ou a tuberculose. E, finalmente, termina nesta sala onde estamos agora, dedicada aos serviços de saúde já até meados do século XX. O que é a caixa de apoio às epidemias? Ora bem, eu destacaria a caixa de apoio às epidemias. Esta caixa remete-nos agora para esta situação de epidemia, para esta situação da pandemia da Covid-19. Uma caixa que era utilizada para a desinfecção e para a recolha de amostras aos doentes. Ou seja, veja a analogia com aquilo que acontece hoje. Uma caixa que é muito maior do que aquela que é utilizada nos postos de colheita atualmente. Mas, para saberem mais sobre esta peça, venham visitar o museu e, certamente, que a nossa equipa lhes dará toda a informação sobre as epidemias e fará este aponto também para a Covid-19. da prova, o site da covid-19. Ou seja, o site da covid-19.